O que é o que? Vai, tira o óculos. O que que tira o óculos o que? O que que você quer? Dá um oi. Oi? Fala, fala aqui, você não vai me levar no treino. Não, não vai. Porque eu estava dormindo. A oportunidade do rio perdeu. Vamos fazer o que? O baú fica no hotel mesmo. Tá. Tira o óculos pra fazer agora, outro. Caral, eu tô atrasado. É sério? É melhor. Você tá passeando aí, você tá trabalhando. Entendeu? A tua vida é... Tá bom, fala isso mesmo então. Só pra fechar. O que que é? Fala que você me ama pra fechar. Gente, eu amo muito. Eu amo muito. E você indo pra cá, meu bolso vazio. Beijo.